Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina Vieira e eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu agora mesmo Eu tava com a Ana Vitória aqui, tava esperando ela tomar dieta Quando a Ana Cristina, minha outra menina, chega aqui e me chama e fala que tinha que mostrar um negócio E eu fui aqui a editei, pensei que era alguma coisa meio séria, né, que ela ia me mostrar Quando eu penso que não, ela tava me trolando Aí, vocês podem perceber, foi só que é tapão, mas na hora não me deu a vontade de dar uns tapas nela Mas é, aqui eu, mas ela aqui, graças a Deus, nós é assim, nós sempre brincamos, sabe, um com a outra Mas eu, eu pensei que ela não ia me trolar Aí, ela me pegou direitinho Vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, tá certo? Ai do céu! Que isso menina? É só colocar uma ali que você não precisa ouvir aqui pra ti Hã? Linha? Que linha? Ó, eu tenho gás toda, viu? Ó Cristina Tá indo Que linha é essa? Cristina Volta! Hã? Ó Tá indo, segura aqui Segura Segura o que? Segura aqui, aqui, ó Ai meu Deus do céu Isso Vem puxando o pegadinho que eu tô tomando Ana Cristina Vem puxando Você também tá rolando Vem puxando Vem! Vem puxando o pegadinho que eu tô aqui Vem puxando O que é isso?